Olá, sejam bem-vindos. Hoje abordaremos o assunto de contrato de carreteiro, tendo como critério de cálculo a quilometragem da viagem. Abordaremos a configuração de parâmetros, a conceituação de distâncias e componentes de frete KM e tabelas de frete por componente e por rota, e simularemos alguns exemplos de contrato de carreteiro. O parâmetro KM dist, uma vez habilitado, determina que será utilizado sempre o cadastro de distâncias da transportadora para obtenção da quilometragem da viagem. O parâmetro MV, KM, V e OP habilita o informe de odômetro na saída e na chegada de viagem e, em combinação com o KM dist desabilitado e a viagem encerrada, consideramos o KM real do odômetro na viagem e não o KM do cadastro de distância. O parâmetro MV, KM, OBRIG, usado em conjunto com o parâmetro MV, KM, V e OP, torna obrigatório o informe do odômetro na saída e na chegada da viagem. Quando habilitado o parâmetro MV, UT e DEST, a região que será utilizada tanto no cálculo da distância como no cálculo da tabela de frete a pagar por componente será a região de cálculo do último documento sequenciado na viagem. Estando esse parâmetro desabilitado, a região para cálculo será a região de origem da rota da viagem. O parâmetro MV, UT e DEST, tem influência apenas no cálculo de tabela de frete a pagar por componente nas viagens de coleta e entrega. Quando habilitado o parâmetro MV, KM, OBRIG, a pesquisa da região de origem também seguirá o conceito de subir pela estrutura de regiões, a exemplo do que ocorre com a região de destino. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL